Eu sou Jorge, a ele eu quero agradecer E vou plantar comigo, me recorde Para que o mar não possa então vencer Ele o grande em mim não pega, não pega não Não pega em quem tem meu coração Ele o grande em mim não pega, não pega não Não pega em quem tem meu coração O povo com sua espada, sua capa encarnada Me dá sempre proteção, quem vai pela boa estrada O fim dessa caminhada, eu vou trair meus perdão O povo com sua espada, sua capa encarnada Me dá sempre proteção, quem vai pela boa estrada O fim dessa caminhada, eu vou trair meus perdão Vou acender velas para São Jorge, a ele eu quero agradecer E vou plantar comigo, me recorde Para que o mar não possa então vencer Vou acender velas para São Jorge, a ele eu quero agradecer E vou plantar comigo, me recorde Para que o mar não possa então vencer O ouro grande em mim não pega, não pega não Não pega em quem tem fé, meu coração O ouro grande em mim não pega, não pega não Não pega em quem tem fé, meu coração O ouro com sua espada, sua capa encarnada Me dá sempre proteção, quem vai pela boa estrada O fim dessa caminhada, eu vou trair meus perdão O ouro grande em mim não pega, não pega não O ouro grande em mim não pega, não pega não Não pega em quem tem fé, meu coração Quem vai pela boa estrada, eu vou trair meus perdão Viva esse pagode que é pra São Jorge Guerreiro Lá, 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 lá Vamos saudar São Jorge Cavaleiro Lá, 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 lá Vamos saudar São Jorge Cavaleiro Meu coração, hoje de paz, recepção que ficou pra trás Eu encontrei um grande amor, felicidade em mim chegou Com o rindo do ar, em sintonia com o mar Nessa viagem te esplendou Meus sonhos se realizam A gente se vai no olhar, olhar É água de chuva no mar Carinha pro mesmo lugar Sem peça, sem medo de ar É tão bonito, é tão bonito o nosso amor A gente se vai querer, mas a terra tremer A luz que a luz não viveu, o sol do meu amanhecer é você Com o rindo do meu coração, hoje tem paz Decepção que ficou pra trás Eu encontrei um grande amor, felicidade em mim chegou Com o rindo do ar, em sintonia com o mar Nessa viagem te esplendou Nessa viagem te esplendou Nessa viagem te esplendou A gente se vai no olhar, olhar É água de chuva no mar Carinha pro mesmo lugar Sem peça, sem medo de ar É tão bonito, é tão bonito o nosso amor É tão bonito, é tão bonito o nosso amor É tão bonito, é tão bonito o nosso amor A luz que a luz não viveu, o sol do meu amanhecer é você É você Aê moço O medeiro é xampo e o amor Além que a morte eu vou embora Dança de ver, ser seu amor Sozinho, tudo a mim acabou Sozinho, sozinho, tudo a mim acabou Sozinho, sozinho, tudo a mim acabou